Salmo 28 A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem à cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me dês o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor nem as obras de suas mãos, Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduz-os para sempre. Amém.